Presidente, primeiro ressaltar o que de certo modo me pareceu uma empáfia ou da relatora ou da sua assessoria que escreveu o relatório ao iniciar o relatório dizendo o mérito é inquestionável, pois não há nada inquestionável aqui dentro desse parlamento. Nós estamos aqui justamente para debater e não tem nenhum ponto de vista divino aqui dentro do parlamento. Então, iniciar o relatório dizendo que o mérito do projeto é inquestionável já me parece um prejuízo grave para o debate. Mas, avançando no mérito da proposta, me parece contraditório os mesmos partidos que se posicionam contra o trabalho de presos dentro dos presídios, agora querendo estipular uma legislação para que todas as empresas que tenham contrato público sejam obrigadas a contratar, pelo menos aí a partir de 20 trabalhadores, 5% daqueles que estão apenados em semiaberto ou em aberto. Primeiro, que não faz o menor sentido obrigar a iniciativa privada a cumprir o papel que é do setor público e já previsto na lei de execução penal, que é a reinserção do preso na sociedade dentro do presídio, fornecendo trabalho e fornecendo estudo para que ele tenha abatimento de pena. Hoje, os presídios estão superlotados, não existe ambiente de trabalho para o preso, eles custam muito, aliás, é assustador que até custem mais do que um aluno do ensino básico. E os governadores não constroem mais presídios por puro populismo, porque existe dinheiro sobrando no fundo penitenciário. Mas não é politicamente bonito você inaugurar um presídio numa cidade. Ninguém quer um presídio na sua cidade. Aí o governador joga toda a culpa no sistema penal, que tem as suas deficiências, mas de certa maneira o processo penal no Brasil funciona, joga a culpa para o superlotamento e fala, não, está superlotado, a gente não precisa aprender mais. Mas o fato é que quando, por exemplo, falta vaga num hospital, você não joga o paciente fora da maca e fala, tem muito paciente aqui, vamos começar a jogar paciente fora. Não, você constrói novos hospitais. E da mesma maneira, precisa-se construir novos presídios e existe recurso para isso. Os governadores não constroem por puro populismo, por pura demagogia. Então, quero colocar primeiro que isso fere o princípio constitucional da livre iniciativa, você obrigar o empresário a ter uma cota de egressos do sistema prisional, ou de apenados em semiaberto ou aberto. E o segundo ponto, que trata-se também do Estado abrindo mão da sua responsabilidade, da sua competência de fornecer trabalho e estudo para o preso dentro do presídio, para a iniciativa privada, que não tem responsabilidade nenhuma em relação a isso. É isso, presidente. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado.